Vivo Hollywood Se controla a vida vim por cima Chega do mar Se controla a vida vim por cima Chega do mar Se controla a vida vim por cima Chega do mar Essa nova, essa novinha tá mitucaiando Passou a semana inteira O algoritmo dela eu conheço Tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado Na minha casa quer ficar louquinha Depois no tapa na mar e ruana Nós vamos transar, vou tentar socadinha Soca, soca, socadinha Na pulsita das cocotas 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 Vivo Hollywood Essa novinha tá me tucayando Passou a semana inteira O algoritmo dela eu conheço Tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado Na minha casa quer ficar louquinha Depois de um tapa na mar e ruana Nós vamos trazer a rotina socadinha Soca, soca, socadinha Na bolsita das cocotas 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 Chama, já sabe quem é, né, papai? Isso é bondido, gato, pedra Passando em pouco, pouco Eita, moresta Chama Eu desandando com as piranha Pique boladão Hoje é noite de match, match Várias posição Se você quer um pente É só vim pra cá Eu desandando com as piranha É só vim pra cá Eu desandando com as piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá Você que pediu, safada Você que pediu, safada Mas e se eu senti no pente, sucesso com a mulherada? Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falsa, tu continua sentando Sentando, sentando, 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 tu continua sentando Jacaré que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacou Jacaré que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacou Vai, 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 vem sentar pro pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Jacaré que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacou Jacaré que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacou Jacaré que te mandou, e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacou Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, vai, vai É o jacaré, é o jacaré É a putaria com a FG, cachorra da CUP É a lice que tá tocada, daquele jeito que você merece Você quer uma retada do teu Toma uma retada do teu Já tá rachado o gato preto, todo mundo já conhece O gato preto já tá rachado, todo mundo já conhece Você quer uma retada do teu É a putaria com a FG, cachorra do teu Pachorra da CUP É a lice que tá tocada, daquele jeito que você merece Você quer uma retada do teu Toma uma retada do teu Você quer uma retada do teu Já tá rachado o gato preto, todo mundo já conhece Você quer uma retada do teu 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 Chama, isso é bondido, gato preto Foda, manzana e pô, pô, pô Eita, amoresta, fui Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha Sentadinha, 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 da tua sentadinha Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no pô-pô Vai, bota a mão Tira a mão, bata a mão Que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha, sentadinha 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 Da tua sentadinha Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão, batendo no popopai A doida pá da bucitinha, só porque nós é famoso Se não fosse ela não daria, ela me vê com a molhadinha A doida pá da bucitinha, só porque nós é famoso Se não fosse ela não daria, não dá, não daria Já sacanagem, rola a solta, todo mundo se pegando Vai se na casa de praia, o furdo se tá conversando Já sacanagem, rola a solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o doce tá conversando Mas esse é o gato preto, caralho, só lança braba Quando ela me vê, fica molhadinha, doida, parda, bucetinha Só porque nós é famoso, se não fosse ela não daria Quando ela me vê, fica molhadinha, doida, parda, bucetinha Só porque nós é famoso, se não fosse ela não daria Não daria, não daria, não daria Não daria, não daria, não daria Já sacanagem, rola a solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o doce tá conversando Já sacanagem, rola a solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o doce tá conversando Mas esse é o gato preto, caralho, só lança braba O avião da bunda automática começou a jogar E assim quando ela me viu, já começou a revolar Deu uma tapa na pão da tela e o culpado não fui eu Foi culpa da rabeta dela que me viu e mexeu Não vinha, fica despreocupada, não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar nem pra se preocupar que eu tenho como ao vivo Não vinha, fica despreocupada, não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar nem pra se preocupar que eu tenho como ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Miranha, joga buceta que eu vou te dar calho pito Vem jogar buceta que eu já vou te dar capito Ela disse pra colega que sou o seu marido Xoca, xoca essa buceta Xoca o seu marido Xoca, xoca essa buceta Xoca o seu marido Xoca, xoca essa buceta Xoca o seu marido Novinha fica despreocupada, só na xereca do pinto Não precisa ensaiar pra sentar nem pra se preocupar que eu te coloco ao vivo Novinha fica despreocupada, só na xereca do pinto Não precisa ensaiar pra sentar nem pra se preocupar que eu te coloco ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Miranha joga buceta que eu vou te tacar lhe o pinto Vem jogar buceta que eu já vou te tacar lhe o pinto Ela disse pra colega que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta que eu sou o seu marido Chama, isso é bondido, gato preto Oh, canfane, oh, oh, oh Eita, moresta, chama, posto de novo É assim, ó Mas que piranha safada, ela é surtada na cama De santa não tem nada, oi, você não me engana Oi, que piranha safada, ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada Hoje tem seção de cama surta, é só colocada bruta Piranha talvez se não surta, representa cabuna Hoje tem seção de cama surta, é só colocada bruta Piranha talvez se não surta, representa cabuna A gente tem seção de cama surta, é só colocada bruta Piranha talvez se não surta, representa cabuna A gente tem seção de cama surta, é só colocada bruta Piranha talvez se não surta, representa cabuna Chama, isso é bondido, gato preto Oh, gofane Ei, tá moresta Chama, posto de novo É assim, ó Mas que piranha safada Ela é surtada na cama De santa não tem nada Oi, você não me engana Oi, que piranha safada Ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada A gente tem sessão de camassuto É só colocar da bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colocar da bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colocar da bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colocar da bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabuna E então desce na piroca Vai novinha, só safada Tá muito acelerada Parece que tudo fala Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já tá vestu E tá doidinho pra te cobertar Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já tá vestu Vai pra gente que tem, vai Chama Vai pra tcheca, na moral Novinha, senão dá ruim pra você Vai com a tcheca, na moral Novinha, senão dá ruim pra você A chota dela bate de frente Com o meu pau e deu pt A tchota bate de frente Com o meu pau e deu pt Vai com a tcheca, na moral Novinha, senão dá ruim pra você Vai com a tcheca, na moral Novinha, senão dá ruim pra você A chota dela bate de frente Com o meu pau e deu pt Com a tcheca, bate de frente Com o meu pau e deu pt Que ela dá pra mim, dá pro bonte E também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde, que também dá pra você E então desce na piroca, vai novinha, só safada Tá muito acelerada, parece que tu não para Tu tá muito precipitada, vê o que que vai acontecer O meu bonde já tá visto e tá doido Vai com a tcheca na moral, novinha, se não dá ruim por si A chata dela bate de frente com meu pau e teu PT A chata bate de frente com meu pau e teu PT Vai com a tcheca na moral, novinha, se não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, novinha, se não dá ruim por si A chata dela bate de frente com meu pau e teu PT A chata bate de frente com meu pau e teu PT Que ela dá pra mim, dá pro bonde, e também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde, e também dá pra você Black CDs, load CDs, RD7 CDs, tamo junto de jurado Chama, aquele que, calma pai, já sabe quem é né Ô, é o gato pedo, tá batendo o paredão Ô, chama o Seger Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Se você quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha catita doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louco Vem, vem dançar, empina o seu popuzão Remexe gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Dois lá de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Sem falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha catida doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louco Então vem, vem dançar Empina o seu popuzão Remexe gostoso, requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa Rainha do funk, poderosa Dois lá de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Tchau 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 Tchau